Meu parceiro Rubro Negro, minha parceira Rubro Negra, um dia muito triste para nós Rubro Negros diante da vergonha que foi esse jogo do Flamengo ontem. Vamos estar comentando aí algumas notícias, algumas coisas malucas que aconteceram nesse meio tempo entre a derrota e até agora sobre Gabigol, copo de cerveja, Renato Gaúcho, vai embora, não vai embora, vamos comentar todas essas situações aí, fechou? Então chega aí, se inscreve, aciona o sino e amassa o like para você ficar por dentro de tudo. Fechou? Tocou? Não vou nem fazer tanta brincadeirinha porque o clima está pesado. A chapa está esquentando, meu querido. A chapa no Flamengo está esquentando e o bagulho está doido. Então não é momento de ficar de brincadeirinha. Agora, uma frase que eu falei no meu pós-jogo ontem, que eu li do companheiro Euclides Flá, lá da Flá TT no Twitter, um dos organizadores da campanha pela vinda do Davi Luiz, eu vou dizer aqui, o Flamengo regrediu a janeiro de 2019. Não há frase no mundo tão pequena e tão lúcida que defina o momento do Flamengo quanto essa aqui. O Flamengo regrediu a janeiro de 2019. Isso que vimos aí dentro de campo, a gente já viu lá atrás com o seu Abel Braga. É exatamente a mesma forma de jogar. E eu já estou vendo, desde a derrota do Fluminense, falando com vocês, gente, para a próxima temporada, independentemente se ganhe Libertadores, ganhe Brasileiro, ganhe Copa do Brasil, agora não tem como ganhar mais Copa do Brasil. Independente disso, o Flamengo tem que mudar um treinador. Renato não é técnico do Flamengo. Eu fui contra a vinda do Renato com o Flamengo. Em certo momento, o Flamengo deu goleada aqui, goleada acolá, e a gente se empolga, é natural, a gente torce pelas vitórias do Flamengo. Mas agora, está estampada a realidade. O que é o Renato Gaúcho como treinador? Acabou aquele momento inicial, aquele chacoalhão inicial que todo clube tem. Assim que muda de técnico, aquelas primeiras partidas ali, são partidas que o time joga pra caramba, que não sei o quê, porque mudou os ares, o clima estava pesado com o Rogério Senni, os caras meio putos também com o Rogério Senni, está boa. Agora o clima está pesado com o Renato também, porque o Renato é um treinador fraco. O Renato é um treinador boleiro, o Renato é um treinador limitado. Essa é a questão do senhor Renato Portalupe Gaúcho, tá? E não vem com papinho de que, ah não, porque você é modinha, porque você é Nutella. Meu companheiro, e o torcedor que vaiou o Renato, chamou pelo míster, mais de 30 mil pessoas no Maracanã ontem, lá pode fazer aquilo. Você que está no sofá, pode fazer isso também, porque nós somos torcedores do Flamengo. Tá? É realmente uma vergonha que a gente viu ontem. Pra mim, é vexame nível Sam perder, Copa do Brasil pra Santo André, 3x0 pro América do México, perder pra São Lourenço. Pra mim, o nível do vexame de ontem é esse. O nível é esse. Perder Copa do Brasil pro Santander dentro do Maracanã. E, gente, vamos parar de dar descu. Ah, não pode criticar o treinador, porque o treinador está na final da Libertadores. E aí? Então o Flamengo agora pode perder todos os jogos pro 8x0, pode cair na Copa do Brasil e vai pegar nada. Não, o Renato está na final da Libertadores. Pelo amor, né, gente? Pelo amor. A gente tem que criticar isso aí. A gente tem que criticar isso aí. E tem que criticar quem colocou ele lá também, que é o senhor Marcos Braz, o senhor Rodolfo Andinho, o senhor Bap e todo o departamento de futebol. Tá? Todo o departamento de futebol. Vamos lá. Olha, uma coisa que eu falei no pós-jogo ontem, e vou destacar aqui. Um time de futebol, ele tem que funcionar pela meritocracia. O cara jogou bem, ele vai continuar jogando. O senhor Diego, eu não sou um dos haters do Diego, que fica puxando hashtag fora Diego, passo longe disso. Mas o senhor Diego ontem, lá no jogo contra o Fluminense, não jogou nada, não fez nada, só fez besteira a partida inteira. E aí, qual é o prêmio que o Diego ganha? Jogar contra o Atlético Paranaense. Isso é um absurdo, gente. Será que não tem um departamento do vai-da-merda no Flamengo, que é aquele cara que chega a Renato? Fica lá, o Diego vai-da-merda. Não teve um auxiliar técnico, sei lá, qualquer um membro da comissão técnica que chegasse no Renato? Renato, fica lá, o Diego vai-da-merda, hein? Não teve um departamento do vai-da-merda. E deu merda. Teve que substituir o Diego no segundo tempo, porque ele não estava jogando nada e entregou a paçoca em um dos gols do Atlético Paranaense. E quem entregou a paçoca ontem também foi o seu Diego Alves, que frangou de forma vergonhosa. Que aquela bola ali é super... Mas aí também é a cereja do bolo. É a cereja do bolo da vergonha que foi o Flamengo ontem. Uma desorganização total. Eu estou vendo gente aí falar que ah, o Flamengo perdeu inúmeras chances. Eu não vi isso, não. Eu não vi o Flamengo perder inúmeras chances. Eu vi no primeiro tempo um voleio barra bicicleta do Bruno Henrique, que o Santos defendeu. Eu vi no segundo tempo uma jogadaça do Michael. Uma jogadaça. Driblou um, driblou dois, driblou três, chutou. Parece que a bola resvalou na mão do Santos, bateu na trave. Eu vi isso. As outras grandes... Ah, teve uma chance lá também no primeiro tempo que rolou para o André no meio da área e ele bicou para cima também. Mas eu não vi o Flamengo... Aquele Flamengo avassalador. Marcação, pressão, rouba a bola do adversário. Perdeu a bola, pressão pós-perda. Aquele Flamengo sufocador que era do míster Jorge Jesus. Marcação dentro da... O Flamengo fez um gol desse, aliás, contra o Atlético Paranaense no ano de 2019. Roubando a bola dentro da área do Atlético. E quem roubou foi o Bruno Henrique. Né? O jogador parece que... Vai... Tô aquele menino lá, gente. O que jogava no Atlético do Paraná? O Wellington. Ele vai roubar a bola do Wellington. Né? O jogador do Atlético vai tocar pro Wellington. Ele estica a perna, rouba a bola e faz o gol do Flamengo. Esse era o Flamengo que criava inúmeras chances de gol. Não esse Flamengo desorganizado. Principalmente na defesa. Porque o Atlético que chegava era sempre chance clara de gol. Né? E pra melhorar o clima no vestiário e no rubro negro já não é mais o mesmo. Por quê? O Gabigol na saída de campo questionado sobre a saída do Renato Gauche. E aí, Gabigol? O Renato vai sair? O Renato vai ser demitido? O que você acha disso? Ele... Gabigol, isso é com a diretoria. Ele sequer defendeu o treinador. Não, claro que não. A gente, o Renato, tá no grupo aí. É um excelente treinador. Ele sequer defendeu o treinador. Parece até que ele largou a mão do Renato. Ó, Renato. Larguei a mão. Se vira. Pelo menos é essa leitura que eu fiz. Outra coisa. Olha só a notícia do lance. Torcedor do Flamengo tentou atirar... O lance diz uma coisa. O Pedro Ivo Almeida da SPN diz outra. Torcedor do Flamengo tentou atirar um copo de cerveja cheio de cerveja no Gabigol, mas acertou o tenente-coronel do BEP. O torcedor em questão foi conduzido para o Juizado Especial Criminal para ser enquadrado no Estatuto do Torcedor. em função de comportamento inapropriado. E aí, o Pedro Ivo Almeida, que é jornalista da SPN, bom jornalista, é vascaíno, mas é bom jornalista, né? Ele disse que acertou o Gabigol. Diz que tacaram um copo cedo de cerveja e acertou a cara do Gabigol. Imagina, tomou-lhe um banho de cerveja. E aí, na saída do estádio, tem um vídeo circulando aí, não vou botar aqui porque eu vou postar no Instagram esse vídeo aqui. Quem quiser ver esse vídeo aqui, eu vou postar no Instagram e vou postar também no TikTok. Só digitar lá o Mengão Melhor já vai achar o Instagram, já vai achar o TikTok. tem um vídeo circulando nas redes sociais que é a família, um torcedor falando assim para o Gabigol, seu filho vai conhecer o inferno agora. E aí, a mãe do Gabigol gritando com o torcedor, a irmã do Gabigol gritando, o Gabigol está dentro do carro. Estão gritando com o torcedor, falando, rapaz, acima. Então assim, quem quiser ver o vídeo, eu vou botar na íntegra, no Instagram, no TikTok, eu não vou botar aqui que eu não sei de quem é, vai que o dono do vídeo vem aqui, aí me dá strike, entendeu? Eu não quero problema aqui pro canal. Mas quer ver o vídeo, vou botar no Instagram e vou botar lá no TikTok. Então assim, meu irmão, o clima está pesado, passinho. O bastidor do Flamengo está chato e calma, calma, que as notícias só... Que eu ainda vou passar mais coisas aqui pra vocês. Aí, o meu querido parceiro paparazzo rubro-negro, ele vem imposto que o Flamengo agora vai lançar preços promocionais diante da partida contra o Atlético Unido. É isso que eu falo. Quando o time está na semifinal, está na crista da onda, os caras... Eu lavo as minhas mãos. Aí quando está o time na crise, os caras abaixam o ingresso, chamam a torcida. Vocês estão me entendendo? Eu estou aqui acho que as duas semanas lendo a diretoria do Flamengo falando de ingresso, ingresso isso. Aí agora abaixou. Se o Flamengo fosse pra final, será que ia abaixar? Se o Flamengo vencesse o Fluminense, será que ia abaixar o ingresso? Mas ok, abaixou pelo menos. Está aqui, o menor preço vai ser o setor Norte e Sul R$35,00 pra quem é sócio torcedor. Então abaixou também, abaixou um pouquinho, porque quem paga inteira vai ter que pagar R$70,00 no ingresso, muito provavelmente. Mas pra quem já tem emprego até de R$1.000, R$600,00, quanto? Esse preço até que não é tão dos caros. E aí, meu amigo, pra piorar a situação, o assessor do Andrécio Pereira, tal de Matheus, postou no Twitter, você tem um carro de corrida e um de rali. Você coloca o carro de corrida na montanha? Claramente, criticando o Renato Gaúcho, falando que o Renato está colocando o André na posição real. Mas o Andrécio também não está jogando nada não, tá? Desde o jogo lá do... do que ele fez o gol de falta? Contra o Cuiabá, contra o Fluminense, contra o Atlético Paraná fora de casa, contra o Atlético Paraná aqui no Maracanã, ele não está jogando nada. Também não é pra defender Andrécio Pereira, ah, porque o posicionamento não está jogando nada, tá? Mas tem um monte de jogador não jogando nada, né? Gabigol está jogando nada, Bruno Henrique. O único que salva aí é o... 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 o Michael. É o único. Mas aí também reflete a falta de coletividade do time. A gente depende da individualidade do atleta pra tentar fazer alguma coisa. Porque o coletivo não existe porque o treinador é limitado. E pra piorar a situação, o Davi Luiz ainda é dúvida pro jogo contra o Atlético Mineiro, tá? Tá aqui, ó. para o duelo contra o líder, a Rascaeta ainda não se recuperou da lesão muscular grau nível 2 e continuará de fora. O Davi Luiz ainda é dúvida e o Arrascaeta não volta contra o Atlético Mineiro, tá? Completamente desgastado, foi reavaliada, ainda não tem condições de jogo pra jogar contra o Atlético Mineiro. Davi Luiz ainda é dúvida, tá? Acho que agora acabou aquele papo dia vai poupar porque caiu da competição, não tem mais essa desculpa aí, só tem a final da Libertadores, mas também não pode ficar segurando o jogador porque tem que dar ritmo pros caras pra jogar a final do dia 27 que falta menos de um mês. Pois é, faltava um mês, agora falta menos de um mês porque já estamos no dia 28 de outubro. Agora, meus amigos, é que vem a grande, o grande X da questão, né? Agora que vem o grande X da questão. Renato Gaúcho, cadê? Renato Gaúcho, informação do Caimota do Globo Esporte.com. Renato Gaúcho entrega o cargo após a eliminação, mas diretoria não aceita e mantém treinador no Flamengo. É isso mesmo que vocês estão escutando. Acabou o jogo, a torcida do Flamengo durante o jogo gritou olê, 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 mister, mister. Meu amigo, foi um grito, não foi um montinho ali, foi um grito unisono, é assim que se fala, é único no estádio. E eu acho que isso foi um tapa na cara sem mão no Renato Gaúcho. tudo bem que a torcida vai orrer, ele xingou ele, e aí teve o canto pelo Jorge Jesus, o cara que deu 5x0 nele, eu realmente acho que foi pra ele a gota d'água. Foi pra ele a gota d'água e ele pediu demissão do Flamengo. Porém, a diretoria do Flamengo o convenceu a ficar. Mas aí eu lhe pergunto, caro torcedor ilustre rubro negro, se o Renato Gaúcho quis entregar o cargo pro Flamengo, uma coisa que ele disse que era um grande sonho da vida dele, faltando um mês pra final da Libertadores, será que tem clima? Será que a situação interna do Flamengo é sustentável para isso ou é insustentável? Como é que pode o treinador querer entregar algum? Não foi demissão, entregar o cargo dessa forma. Fica aí o X da questão. Fica aí o X da questão. Tamo junto, nação, você que acompanhou aqui até o final, se inscreve, assina, amassa o like, beijão e até o próximo vídeo. Esse vídeo foi um oferecimento da Sportbet.io, o link está no comentário fixado, clica, acesse, faça o cadastro. Valeu!